Me diga aí, meu irmão, vocês fizeram o que por mim? Quando o nego dizia que eu era traficante, quando o nego dizia que eu era ladrão, que eu tinha envolvimento com tráfico de droga, com facção, quando eu fui preso injustamente. Eu não vi nenhum desses que tá me cobrando hoje botar a cara na tela pra dizer, não, Narito, o moleque veio da favela, tá vencendo, tão querendo, né, banir o moleque. Quem foi que apareceu na tela quando eu tava estourado aí na rua? Fala, minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias, uma envolvendo Igor Canário e a outra envolvendo Chiclete Ferreira. Vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é, minha rapaziada, Igor Canário, suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram vai fazer um grande desabafo sobre algumas pessoas que estavam usando as redes sociais para ficar cobrando ele aí em algumas coisas. E ele, assim, ficou bastante indignado mesmo, cara, com isso. E ele resolveu desabafá-la nas suas redes sociais e eu vou mostrar aqui pra vocês, vamos ver. Rapaziada, que eu tô observando umas paradas aqui. Não posso deixar de falar, né? Ah! O Narito representa o povo. Massa! O Narito é um artista. Massa! Mas o Narito não representa a classe dele. É mesmo que eu tenho que ouvir essa parada? Como é que eu não represento a minha classe, hein, rapaz? Se eu ergo minha bandeira até hoje, ó. Pagodeiro nato, gruveiro. Aí no parlamento, beleza. No parlamento eu tô à disposição. Eu tô à disposição sempre. Minha disposição é sempre. Mas no parlamento não é como vocês imaginam aí, não, tá ligado? Não é como chegar e pegar um cigarro e fumar um cigarro, entendeu? Não é simplesmente você fazer um projeto de lei e você achar que vai ser aprovado, não. São etapas, são degraus, sacou? Então, pra resumir, não é como vocês imaginam aí. O parlamento é o sistema. O sistema é o sistema, tá ligado? Então eu vejo algumas pessoas, né? Algumas pessoas que nunca me ajudou em prazer nenhuma, tá ligado? A música é a música. Agora alguns artistas aí, alguns... Peraí, rapaz. Ah, que eu não vejo o Narito fazer nada pela classe da música. Me diga aí, meu irmão, vocês fizeram o que por mim? Quando o nego dizia que eu era traficante, quando o nego dizia que eu era ladrão, que eu tinha envolvimento com tráfico de droga, com facção, quando eu fui preso injustamente. Eu não vi nenhum desses que tá me cobrando hoje botar a cara na tela pra dizer, não, o Narito, o moleque veio da favela, tá vencendo, tão querendo, né, banir o moleque. Quem foi que apareceu na tela quando eu tava estourado aí na rua? Já falei, tá falado que o canário é barril dobrado, com meus aluguel devendo, com minha dispensa vazia. Quem foi que trouxe um pão aqui na minha porta? Quem foi que deu uma ligação, pelo menos, pra perguntar se sabia assim, Pô, mano, como é que você tava? Tá precisando de alguma coisa? Me diga aí, parceiro. Pelo certo. Eu não vou mudar o mundo, não. Não sou Deus, não, velho. Sacou? Não sou Deus. Mas, eu tô cumprindo a minha missão. Tô cumprindo a minha missão. Tô mandando os recursos pra meu povo. Tô fazendo o que tem que ser feito. Não, eu não posso ser burro. Tem que ser inteligente. Eu acho que é isso que tá faltando um pouco em vocês. Observar. Nem tudo que se vê deve se falar. Nem tudo que se ouve. Enfim. É pelo certo. Vocês têm que olhar que eu não ando desviando o dinheiro. Tá entendendo? Eu não ando roubando o dinheiro do povo. É isso que vocês têm que ver. Mas só que só, né... Quer atrasar o lado do favelado. Tá vendo o favelado crescendo, né? Tá vendo o favelado progredindo. Aí quer atrasar o lado. Mas não vai não, porque Deus não deixa. Sacou? Então a porra é... A visão é essa aqui, ó. Não fica me cobrando, achando que eu sou Deus. Porque eu não sou Deus. E nunca vai existir outro Deus. A não ser o homem lá de cima. As coisas só acontecem com a permissão dele. Então não vem pra cá, pra minha rede social, me dizer desaforo. Ficar dando negócio de ideazinha. Ideazinha. Ah, que canário, isso, canário, aquilo. Nada. O que foi que vocês fizeram por mim? Eu aqui só tenho que agradecer a Deus e ao povo da favela, meu irmão. Não foi artista nenhum, não. Os de verdade eu sei quem é. E os de mentira fica aí. Soltando um negócio de ideazinha pra mim. Procura se orientar, rapaz. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, o canário bastante bravo. E aí, o que é que você acha desse caso, cara? Você acha que o canário tá certo, tá errado? Deixe aqui nos comentários. Seu comentário, ele é muito importante. E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é de Chiclete Ferreira. Chiclete Ferreira ficou bastante indignado, bastante bravo mesmo também. E deixou um vídeo lá nas suas redes sociais. Mais precisamente, também lá no seu Instagram. Onde, assim, rapaziada, segundo ele, tinha um evento aí que estava falando que ele ia participar. Ele ia fazer um ativo com uma participação. Só que ele desmentiu essa notícia aí. Que ele não vai participar dessa festa. E ele falou até que isso foi uma falta de respeito com ele. Vamos ver esse vídeo. Fala, rapaziada. Chiclete Ferreira na área. Em nome de minha banda, em nome da minha produtora. Eu venho ressaltar uma divulgação que tá existindo. De conteúdo de menos verdades, né? Uma divulgação de uma festa, chamado Badalo Fest, que eu faria parte em uma outra data acertada. E que não seria show, simplesmente uma participação. E eu acho que tá existindo falta de respeito. Quando, desde já, não estamos fechados mais pra evento nenhum. E vocês estão divulgando gueto é gueto. E não vai existir gueto é gueto no Badalo Fest. Não existirá participação, nem show. Tenho total respeito aos organizadores. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter entre os seres humanos é respeito. Bom senso profissional. Ficar nas costas dos outros, ganhando de uma certa forma uma circunstância que a pessoa não faz parte. Isso não é coisa certa que se faça. Eu quero que exista respeito com a marca gueto é gueto, com o Chiclete Ferreira. E por favor, tirem da página de vocês aí que o Chiclete ou o gueto é gueto fará parte desse evento. Ok? Badalo Fest não terá Chiclete Ferreira, muito menos gueto é gueto. Ok? Obrigado. Tamo junto. Pois é, gente. Como vocês viram aí, Chiclete Ferreira está muito bravo com isso. E aí, o que você acha desse caso de Chiclete Ferreira? Deixe aqui nos comentários também. Pois o seu comentário, ele é muito importante. É, pela primeira vez, Emerson Isley aqui trazendo notícias pra vocês só de cantores de pagodão. E aí, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ative as notificações. Se você gostaria de obter o conteúdo extra, é só me seguir lá na minha página e lá no meu Instagram, onde lá eu estou postando conteúdos extras. Muito obrigado e te espero no próximo.